Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora daqui não ama dali, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acordados que se incomodem Minha saúde nem de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesma faço, ou não? Pegar fogo nunca foi atração de seguro Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então, o palhaço ri dali, o povo chora daqui e o show não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar esta barra Minha saúde nem de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesma faço, ou não? Nem a saúde nem de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesma faço, ou não? E aí 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 E aí